O Brasil é conhecido por muitos países por ser um país em que as pessoas são muito higiênicas na hora de comer, pelo menos na sua maioria. No vídeo de hoje, nós vamos comentar sobre alguns costumes esquisitos dos brasileiros na hora de comer. Isso no ponto de vista de uma coreana. Salve, queito! Vocês estão bem? Se você não é um Cleiton, está a esperar de que para você se tornar um Cleiton e deixar de ser corno? Então, Cleitons são pessoas que estão assistindo aqui nesse canal. Não esquece já de deixar o teu like. Não esquece de comentar qual é a tua comida favorita. E também comentar o nome da tua cidade. Então, vocês já sabem como é esse canal. Esse canal aqui é o único canal do YouTube, mas o único mesmo canal do YouTube. Que é sem mais. 3, 2, 1 e play. Oi gente, tudo bem? Como vocês já sabem, eu adoro comer. Eu também, eu adoro comer. Fala aí, fala aí, fala aí. Nossa, que diferença cultural enorme. Número 1. O arroz é salgado. O arroz tem que estar não é salgado? Não é feijão, não é carne. Até vai. Mas no arroz, por que? Sim, o arroz sem sal não tem gosto. Não tem gosto. Enquanto eu fazia o prato principal, ela foi preparar o arroz. Na Coreia, a gente tempera bastante a comida. E a gente sempre come o prato principal junto com o arroz totalmente sensato. Isso sim, acho que é esquisito. Tem que ter alho. Não, não vou conseguir mais acostumar em comer arroz sem sal. Mas um dia provei uma coisa que me chocou mais ainda. Ah, pera aí. Número 2. Arroz doce. Uma amiga me deu um pote de doce feito pela mãe dela. Helena, você vai gostar. Calma, vocês aí no Brasil no arroz doce, vocês também colocam o leite condensado? Ou nem por isso? Comenta aqui, eu quero muito saber. Porque assim, eu não consigo comer arroz doce sem colocar o leite condensado. Não vou comer, é mesmo. Não vou. Obrigada. Mas o que é? Arroz doce. Arroz doce. Sério? Não acredito que... Ela já está hiperbolizada. Ah, toda a gente gostaria de arroz doce. Mas depois da terceira colherada, não é que era gostoso. Então, arroz doce é... Não. Mas para os coreanos, arroz doce é a sobremesa mais bizarra do mundo. Quem entender? Então, vou explicar. Já imaginou como seria comer feijão doce? Isso mesmo. É super comum aqui na Coreia. Você vai comer aquele pão quentinho Encheu é de feijão Ou então, prova aquele sorvete E a cobertura é de feijão Dá para imaginar Pois é, se você ficou chocada Sabe aqui Essa é a mesma coisa Que senti quando viu arroz doce Agora se entendi Agora se entendi Ah, o abacate doce Ah, o verão da Bahia Ah, o abacate doce O abacate É verão E um dia pedi o abacaxi Achei estranho a cor de sacolé O verde claro Será que o abacaxi do Brasil tem outra cor? Então, não falei nada E levei o sacolé para casa Quando finalmente fui provar Uh Que gosto estranho Ele me vendeu um sacolé de abacaxi estragado? Não é possível No dia seguinte, passei lá de novo e reclamei com o meu português quebrado Abacaxi! Só aí ele falou Abacaxi não, abacate É abacaro Abacate? Olhei no dicionário Ah, era abacate doce Como assim? Até o ensino mesmo, eu não sabia o que era abacati E desde a primeira vez que comi, era sempre salgado Um legume se come junto de salada com o arroz Eu nunca, nunca podia imaginar que o abacati podia ser comida doce Não, abacati é bom com açúcar Tomate só na salada Sim, tomate só na salada mesmo É só pensar no tomate Uma salada de frutas na Coreia Geralmente tem naranja, morango, banana, kiwi e tomate Tomate? Não, não tem salada de frutas na salada Na salada de frutas No óleo do macarral e até na sobremesa Uma vez eu ganhei uma caixa de tomate de presente Tomates bonitas, bem vermelhinhas Tomate vermelho não é para fazer salada, não é bom Tomate estraga muito rápido Sim, estraga muito rápido Que comer de todas as formas Aí tive a ideia de fazer suco de tomate Doce, né? Meu namorado quase vomitou É muito ruim Fiquei muito nervosa com a situação Porque na geladeira ainda tinha Um bote cheio de tomate com açúcar Não, não, não Vocês podem imaginar a cara dele Quando abriu a geladeira É horrível E tem mais Para quem não pode preparar o tomate com açúcar Dá para comprar picolé de tomate Na lousa de conveniência Toda vez que mostrava esse picolé para os brasileiros Eles faziam que nem diabos fosse da cruz Número 5 O mistério do frango Qual o mistério do frango? Eu também gosto Com amigos, com namorado, assistindo futebol Num dia feliz, num dia triste Ou seja, sempre Existem muitos tipos de frango Tradicional, apimentado, adociado ao forno Não, adociado não Dizendo não Muitos estrangeiros que vêm para a Coreia Também acabam viciados no nosso frango Mas todo brasileiro Quando vai comer frango frito Comete o mesmo erro E foi isso que me deixou de queijo cair Conta, conta, conta Ela gosta de história, meu Deus Eu e meu namorado pedimos um frango frito Estava morrendo de fome Mas resolvi deixar a coxa para ele comer Pensei Ok, vou deixar para ele Posso comer a outra E fiquei esperando uma relação Um obrigado Uma palavra de carinho Por eu ter deixado o melhor pedaço para ele Mas nada Ele não disse Por que ele também diria alguma coisa? E ainda comeu outra coxa Fiquei brava Você comeu as duas coxas E nem disse obrigado para mim Na Coreia Só se dá as coxas Para outra pessoa Se for alguém A gente realmente Ame de verdade Comer as duas coxas O que é queijo É coisa de gente Mal educado E egoísta Porque para nós Coxa é a parte mais gostosa Do frango Claro que eu achei Que os brasileiros fossem iguais E só depois descobri Que ele tinha deixado O peito para mim Porque ele achava Que o peito Era a mesma parte Então Se um coreano Deixar as duas coxas Devem ser muito melosos Parabéns Você ganhou um amor de verdade Não acontece toda hora Então Aproveita sem medo De ser feliz Espero que vocês tenham gostado Deixar seu like no vídeo Se inscrever no canal E até a próxima Beijo Algo em comum Com todos Quando vão no Brasil É se assustarem mesmo Com o abacate com açúcar A culinária Coreana É muito atípica Aliás Culinária asiática Toda É muito atípica É estranha Nos olhos do ocidente Claro Comenta aqui Qual a tua comida favorita Eu vou querer muito saber Comenta também A comida Mais popular Na tua região A comida mais popular Aqui Na minha região É um fãs É um fãs Daqueles Daqueles Mesmo Com calulú Feijão de olho de palma Meu Deus É delícia Uma delícia Você não tem ideia Vocês tem que provar um dia Só vamos provar se você Virei para aqui Angola Ou se irei na Bahia Acho que na Bahia Tem alguns restaurantes Eu sei que fazer Comidas angolanas Não Você fala lá Por favor Eu quero um fãs com calulú E feijão de olho de palma E deve ser muito caro Lá no Brasil Acho eu Aqui é barato Aqui é antiguão Não esquece de deixar Deu like Comentar qualquer coisa Caso você não queira Comentar o teu prato favorito Mas é bom você Comentar o teu prato favorito Porque às vezes Alguém que também tem O mesmo prato favorito Que você Ah vai deixar o like No teu comentário Vai reagir Vai responder Dizer Ah eu também Olha Passa teu insta Você depois vai fazer Um cleitinho E o cleitinho Vai assistir Aqui nesse canal E vai indo Vai se fazer história Eu Albino Formando casais E caso você quiser Apoia esse canal Diretamente Isso Falou com Valores monetários Não tem pixie Você se tornar membro O link Tá aqui na descrição Beijinhos Tchau